Fala galera, mais um vídeo na área da Escola do Freestyle Jogos de Bonello, Iago Vitorino E hoje esse vídeo É para justamente você que cai de paraquedas aqui Ou que está começando o esporte E tem muita linguagem, muita sigla, muito termo em inglês Hoje, Helio Professor Helio Professor Iago Vai te ajudar a entender a nomenclatura Das manobras Da linguagem da galera, basicamente é isso Exatamente, então Vamos lá, vamos entender um pouquinho galera Sobre cada siglazinha Para matar suas dúvidas Agora, FS Esse é o mais difícil É o nome do esporte FS é Freestyle Ou estilo livre Futebol, Freestyle ou abreviando FS Então é isso, FS e Freestyle Vamos falar agora de 4 estilos Lower Só vou indicar aqui, para manter organizado FS Lower Seat Upper E Ground Esses são os 4 estilos do Freestyle Tá bom? O Lower São as manobras feitas com a parte inferior do corpo Joelho E aí Perna Enfim São aquelas manobras loucas que você vê Os caras arregaçando Os combos E tudo mais Que geralmente é o que a galera se interessa Na hora de assistir o Freestyle E começa pelo Lower Geralmente Então esse aí é o estilo principal E quase todo mundo denomina que é o estilo principal Sit São as manobras feitas no chão E deitado, né? Ou sentado Pode usar a cabeça Pode usar o pé A sola A barriga As costas Se você estiver deitado Ou sentado Em inglês é Sit Down Entendeu? E aí se você estiver deitado É o Deita Down Não é o Senta Down Sentada 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 Terceiro estilo É o Upper Que é feito com a parte de cima Do corpo Tá bom? Então pode ser ombro Cabeça Orelha Peito Nuca Eventualmente você pode fazer alguma coisinha com o joelho Mas não é o foco É a manobra com o joelho Tá? É manter com a parte de cima Então Parte de cima da cabeça Tronco Enfim Tudo que for feito Upper, né? Com a parte upper body Parte de cima Do deporto E os Ground Moves Que são as manobras feitas No chão E é o mais parecido com o futebol Dribble Você passa a bola Enfim Tem um movimento rápido de perna E são o foco Talvez dos campeonatos de street De futebol de rua Essa parada aí vai acontecer Usando muito desses movimentos Que tem gente que insere ele aqui no freestyle Tem gente que não Fica a seu critério Se você gosta Não é tão comum Mas é legal saber O que são E como colocá-los, né? Na situação aqui Jonatas Trick Trick Traduzindo Trick Então Uma manobra Sozinha É um trick Pode ser de upper Pode ser de lower Pode ser de sit Cada manobra tem um nome E isso é um trick Truque É um truque É uma malabrinha Enfim Só que agora Se você colocar mais de um trick Junto Então um Fez lá um Atw Bateu HTw Você já tem dois tricks A partir daí Já é um Combo É um combo Você combinou Duas ou mais manobras Aquilo ali já passa a ser Um combo Né, cara? Combinação Não interessa Se é de upper Se é de sit Se é de lower Se você colocou duas manobras juntos Virou com combo Combo São uma combinação Mais de um trick Dois ou mais Creative Eu vou deixar o Jonatas falar O que que eu me nego Creative 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 Ou Traduzindo Criativo São manobras diferentes Do usual Então Aqui ó O lower Que a gente falou anteriormente Sei lá o ATW O AM O No Touch As manobras De duas passagens Uma manobra mais complicada De três voltas E aí A partir do momento Que alguns caras Começaram a Mudar E isso Fazer umas manobras Que não tinha nome Fazer um sagame Uma parada diferente Equilibrar o solo do pé em pé De costas De costas Girando Climber Combinado Dragon Que eu fazia Equilibrar em pé É Manobrinho de sandbag Lá de Do Fazia O footbag Misturar Os estilos Pode ser Como o João estava falando Pode ser do lower Como o clipper É uma manobra de lower Você está em pé Só que ele é considerado Creative Porque é uma manobra Diferente do usual Bom E aí Como o João estava falando O lower Pode ter o creative Lá Pode ser o clipper Em vez de ser as manobras Escala M Pode ser um clipper Dragon Temos o creative Pode ser no sit down Quando você faz uma manobra Que não é convencional Aquilo é criativo É ser criativo É criar É exercer a criação Entendeu? Ou copiar e mexer um pouquinho No de alguém Fazer por um dia Exatamente Vou dar um exemplo O solo tradicional É sempre aqui O cara travar a bola Jogar pra cima Pegar de panturrilha Cruzar Tudo ali já se torna um creative Do sit Porque saiu ali do normal Exato E aí eventualmente Isso vira uma manobra tradicional E aí galera Depois se virá Exatamente Continua o nosso vídeo Depois do creative Acrobatics Acrobatics São acrobáticos Ou acrobacias Então quando alguém Misturou ali Um backflip Um mortal pra trás Com a bola presa Entre as pernas Ou dentro da camisa Ou pega no ar né Tem quem pega né Joga Dá um mortal Um caixa Faz um backflip Catch Jogar a bola Na manobra acrobática De fazer o backflip Dá um mortal O cara consegue Travar a bola ali Então essas são as manobras acrobáticas Talvez o Jordan Porque de bananeira O cara trava a bola na perna Joga no solo do pé Alguns conseguem fazer até o jungle Então também é uma manobra acrobática Então qualquer coisa fora do normal Que vira uma Meio que usa uma acrobacia Pra realizar a manobra É considerada acrobática Seguindo então WF Ou weak foot Não interessa se você é destro Ou canhoto Weak foot Traduzindo Perna fraca É aquela perna que você Tem menos domínio Então no meu caso Eu sou destro Quando eu quero fazer uma manobra Pra esquerda E quero falar pra um amigo meu Eu falo Pô Acertei a manobra X Na weak foot Ou seja Na perna fraca Aquela perna que você não tem Com o domínio Você pode falar Na weak Então vai lá Mano Acertei a manobra Na escala Na weak É a mesma coisa aqui Tá se referindo A perna fraca Tem gente que na hora De digitar Por ser pequenininho Escreve lá É A M WF Weak foot Você já sabe Que é a perna fraca No cara Exatamente E aí SF Por consequência Se weak é fraco Strong Forte Então é a sua perna Que você domina mais No caso dos joints À direita Então se a gente fizer Sei lá Um PATW SF Ou strong Na strong foot É a manobra Na perna Na perna boa Basics Fala aí Basics Você que bate na tecla Dos caras lá Fala agora Na certa Basic tricks São as manobras básicas Basicamente são três Consideradas as básicas Escreve aí o ATW O HTW E o Ralph ATW Então é isso Basics são as três manobras Basic tricks Ou truques básicos Quando alguém falar Pô tô melhorando meus basics Você já tem que entender Que ele tá melhorando Ó As manobras mais básicas São essas três aqui Que é os combos né Sim Os combos longos Juggles O que mais que juggles Juggle é embaixadinho Juggle é embaixadinho Então só de juggle Embaixadinho com a sólida de pé Juggle Embaixadinho é normal Sim juggle Embaixadinho Na canela Stall O que que é o stall Janderson? Stall Equilibrar Equilibrio É uma manobra Que a bola fica paradona Só as manobras de stall Head stall Equilibrando a cabeça Side head stall Equilibrar do lado Da cabeça Dragon stall É o nome dragão Equilibrio do dragão Mas é a sólida do pé É uma manobra É bonito né Dragon Sim Sheen stall Equilibrar na canela E assim Sobe Sobe stall Parar na sólida do pé Sobe juggles Ó Juggles Batendo a bola Batendo Sobe stall Equilibrando na sólida do pé Jordan stall É o stall do Jordan Equilibrando em cima Do que o Jordan inventou Agora No touch Ou NT É uma sigla muito vista Vamos dar um exemplo aqui A M A M Até aí É um combo normal Então você faz o A M Bate Ajeitou E faz outro A M Tem um toque É um combo A M Pum Completou Bate Pum Completou Só que E se você fizer o A M E emendar direto A outra manobra Aí seria um A M A M A M NT Pode ser Pode pôr assim Pode pôr entre parênteses O que significa esse NT? NT não é uma manobra Não existe um NT NT só significa que é no touch É sem toque Entre as duas manobras Então A M A M No touch Significa que esse A M A M Foi sem toque Entre elas Fez sentido? E Poderia ser um combo mais longo Por exemplo De cinco manobras E o cara vai lá Digita pra você A M A M A M A M A M Aí ele bota entre parênteses All NT Ou seja Todos Todas aquelas manobras Anteriores foram No touch Ou seja Ele fez várias manobras Sem ajeitar Sem encostar na bola No ar Ele já emendava No touch Então Quando você vê All NT Foi tudo direto Sem encostar na bola A gente tá praticamente aqui Vamos chamar o Vergara né Sim Porque a gente tá dando aula de inglês Tá rapaziada Também All round Jonatas O que significa? All round Basicamente São todos os estilos Então All round É o cara que domina Todos os estilos O cara que sabe fazer Um outro Um sit Um round Um lower Com mais transições Uns creatives Uns creatives Os acrobates Então o cara que domina tudo É um all round LP É quando você faz duas Aí depois três Não é? É poderia se fosse um combo Mas essa LP aqui é diferente É Não é L-T-W-P-A-T-W não É uma performance Ao vivo A live performance Live Vocês já devem ter visto aí Quando uma TV tá ao vivo Lá de fora Da gringa Ou enfim Ou Instagram Tá tendo uma live O que é uma live? É ao vivo E a performance Ainda bem que é a mesma palavra Em português É uma performance Ao vivo Quando você vai fazer um show Uma feira Alguma performance Que seja Para as pessoas Assistirem ali Na hora E não por vídeo Ou gravado Ou fotografia Ou uma gravação De propaganda Enfim Isso aqui é bem legal Fazer um grana Um money Seek 3 Bem comum No mundo do freestyle É uma categoria Das competições Mas Virou já Uma nomenclatura Uma gíria Uma gíria Uma combinação Que na gíria Seek Bem maneira Bem animal É doente Doente 3 Mas doente No sentido de bom Insano Insano Doente Loucura Então Um Heldo A M H M H M M T Já estou te ensinando Toda vez Um cara fez Uma manobra complicada Um 3 heavy Um AM até W No touch Sem ajeitar Pum Ele voou E fez o H M Doente Exato Lembra que são 3 Então ó Seek 3 É o do 1 AM 1 A H M 1 E a pegadinha agora É 4 De T Não Esse N T aqui Significa que esse AM A H M É no touch Eles Entre eles aqui Não terá um toque Agora 2 rev E 3 rev A galera da nova geração Só quer saber disso aqui É meu Cara não Não quer dizer isso aqui Cadê? Basics Tá ligado? É aqui ó 3 rev Revolution É basicamente Quantas vezes a perna Passa em volta da bola Então uma 2 rev São manobras como A H T Você vai ver aí agora A H M L L A T W São manobras que a perna passa duas vezes em volta da bola Como o Alon falou L A T W Bateu passou uma 2 É uma 2 rev Exemplos de 3 rev Escala Então passei um half Passei um H T W E outro H T W Não é exatamente O que é isso? O que significa Núcleo duro O que é isso? Ninguém sabe Mas não agire em inglês Hardcore Que é quando a parada é sinistra Tá bom? Só que ela é usada Para muitas outras coisas E fins aí Que não vem ao caso Hardcore Lowers Que é o estilo aí Digamos Principal do freestyle Que são as manobras de lower Hard Difícil Ou um NT Difícil Por exemplo Isso aqui ó Esse SIG3 aqui é hardcore Eldo 3 heavy Hardcore A M H M Que é um NT brabo também Hardcore Então isso aqui seria um SIG3 Hardcore E aí por último Vamos escrever aqui ó Bonitinho Transition Verdade Transition Olha lá É Uma transição Dá pra entender já aí né Pelo nome ó Transição Transition Não é difícil Só que o conceito é Quando você vem aqui ó Você tá no lower Com o bando E aí você Faz uma transition Pro seat Quer dizer que você Fez uma manobra de lower Que te jogou no seat E você lá Continuou Controlando Ou fazendo um combo de seat Então você inverteu estilos aqui ó No lower do seat Transition Ah tô no neck Na cabeça E aí quero ir pro Pro soul Que é uma manobra de seat Down Jogou pra cima Dominou só do pé Você fez lá Deitado no chão Veve uma transição aí Do upper para o seat Então trocou de Um dos quatro estilos aqui Ou creative Acrobatics Enfim Trocou de estilo É uma transition Então é isso Coloca aí nos comentários Se a gente esqueceu de alguma coisa Pô o que significa isso Se você ainda tem alguma dúvida Joga aí que a gente responde Se inscreve no canal Manda pro seu amigo Que tá começando agora Que não sabe isso aqui Que você ajuda a gente E a gente ajuda vocês É isso Valeu galera Tamo junto Mais um vídeo da Escola do Freestyle Aí